Música Na natureza muitos animais se defendem ou atacam com os dentes Ninguém resiste a uma dentada Se estiverem apuros, morda com toda a sua força Afaste o braço do agressor com uma ou ambas as mãos para conseguir morder Se for agarrada pela frente, pode morder em qualquer sítio ao seu alcance Orelha, pescoço, ombro e braço No chão, funciona da mesma forma Também pode morder a perna do agressor Ai! Música